Josi oi patrão bom dia bom dia é você viu lá que a festa de do meu sogro lá como é que como foi bonita as fotos tá no Face lá as fotos dele viu eu vi as fotos no Instagram da patroa e outra é tem doce lá tem tudo lá se quiser pegar pode comer para ficar à vontade não tem refugiado de geladeiro pode pegar e ficar à vontade se fica à vontade casa é sua tá 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 bom patrão e não não senhor não vai pegar doce nenhum porque eu chamei ela para me ajudar convidei ela para ir para festa só para me ajudar a fazer um docinho e ela não foi ela não quis ir é nada demais ela me ajuda a fazer um docinho não senhor ela não vai pegar doce nenhum lá não vai não os doces é meu a senhora Dona Lúcia a senhora me convidou sim para me ajudar na festa a senhora me convidou para trabalhar a senhora não me convidou para festa o que foi que a senhora falou Josi venha para o aniversário do seu Francisco agora venha logo cedo porque aí você me ajuda a fazer os docinho a fazer o salgado no caso resumindo a senhora me convidou que é para mim vir trabalhar e trabalhar né para ela me ter ido trabalhar em troca de levar doce para casa em troca de comer doce salgado foi por isso que a senhora me convidou não minha filha é um convite desse muito agradecido e tô satisfeita por eu não ter vindo para essa festa Oi gente Dona Lúcia como é que você quer que a pessoa vá trabalhar e é de graça é ela tá certa mesmo em troca de docinho ela ela me convidou em troca de docinho docinho salgado para me levar para minhas filhas gente aí não Dona Lúcia você tá errada eu não preciso disso não Dona Lúcia muito obrigado tá não preciso disso não desse certo tipo de convite nem dessa humilhação de trabalhar de graça em troca de levar coisa para minha casa não eu não tô passando fome aí não Dona Lúcia aí tá tá errado você tá errado Dona Lúcia a coisa fica aqui o dia todinho aqui trabalhando cuidando dessa casa entendeu para fazer tudo aí quando acaba ela vai sair tarde da noite para ir para aí fazer não 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 tá errado viu errado tá você porque veja bem o gasto todo da festa foi eu que fiz não foi você e por que você tá mandando ela levar os doces que sobrou não levar não tô mandando ela comer tá errada não pode nem pode levar e nem comer e não foi você que comprou então faz o seguinte Oi Oi você pega os seus doces e tira da minha casa e sai da minha casa casa pega os seus doces e sai fora porque a casa é minha quem manda sou eu viu aí aí fica essa mãe de doce aí na geladeira aí nem você dá ninguém nem a coitada pode comer um porque você não quer deixar com a sua ruidade olha pega os seus doces e vai embora eu não vou embora e nem vou tirar os seus doces daí porque se a casa é sua é de minha filha também daí e aí se minha filha mandar eu tiro mas se ela não mandou eu não tiro não e acabou a história porque tá bom assim agora agora me fala uma coisa Dona Lúcia me fala uma coisa como é que vocês devem desse jeito essa é essa menina aqui quando eu não tô aqui deve levar o raio na mão de vocês viu na mão de vocês Soraya e Dona Lua e isso e o o Francisco se eu for contar a história o senhor até chora por mim e o meu filho se ela levasse o raio ela já tava era queimada e você deste problema aqui ela não leva nada nada esqueceu que raio queima esqueceu só diga uma coisa se nós perdesse a funcionária Soraya tá ruim porque eu não vou arrumar outra ninguém quer trabalhar aqui você sabe disso e se para mim para eu falar para você que você até hoje não manda uma empregada e nem vou mandar nenhuma para você você é gente ruim ou a última empregada dela ela bateu né se eu lembra que a última empregada ela teve né quero ver a funcionária dela mesmo que me mandou mensagem comentando como também teve aquele episódio né a pena dela querer me bater também naquele tempo que eu fiquei na casa dela né né ou a senhora tá esquecida o senhor não sabia disso padrão após dona luz pegue seus doces e vai embora pegue seus doces todo e vai embora se não se não vou pegar esses dois tá aí vou dar eu vou dar pegar todo mundo do prédio ao porteiro que é meu amigo viu ao porteiro que é meu amigo tudo e você vai me pagar tudo de contado um por um que não foi você que comprou nenhum para você pegar e eu não vou tirar ele daí deixa eu não gostar aí e acabou já